Música Bem-vindos a Márcio do Préspecial No programa de hoje eu vou falar sobre as Grandes Aventuras do Tex, volume 6 Com a História e os Sete Assassinos, do Mauro Bozzelli Com Carol, Rafael e Marcello na arte Essa coleção aqui das Grandes Aventuras do Tex Eu estou gostando bastante porque Pra mim que não conheço muito personagem Estou conhecendo faz uns, nesses últimos anos Pontualmente com essa coleção Com a Tex Wheeler E uma ou outra história, assim, meio que aleatória E eu tenho, estou experienciando ainda o Tex O principal personagem da editora do Sérgio Ponelli E os Sete Assassinos me trouxe uma expectativa Uma perspectiva um pouco diferente do personagem Uma narrativa muito mais de ação voltada pra ficção Ela quase... eu me senti lendo uma revista de super-heróis Não, uma revista da Marvel, da DC, alguma coisa assim Com influências de outras... com as influências clássicas da Ponelli Que é o cinema Bem, esse rolo todo que eu estou falando É pra demonstrar um pouco do meu sentimento Com o Sete Assassinos Que eu fiquei... vários momentos eu me peguei pensando Poxa, como essa história pode ser lida por alguém que só lê super-herói Vai gostar dessa história Porém, pra apresentar o Sete Assassinos Apresentar o Tex pra alguém que lê só super-herói A partir de Sete Assassinos Talvez não seja uma boa Porque a história do Sete Assassinos Ela destoa um pouco da história mais padrão do personagem E se vocês conhecem outras histórias nessa linha Dos Sete Assassinos do Tex Me falem porque eu tenho... Vou tentar ir atrás porque eu achei bem interessante Mauro Bozzelli já conheço Tem algumas histórias dele que eu... várias histórias dele que eu já li Não só no Tex Que eu gosto bastante Mas enfim, o que se trata E por que essa referência cinematográfica Bem, o Sete Assassinos vai começar mostrando Ele vai tratar, na verdade, sobre sete assassinos Sete pessoas completamente desprovidas de moral Que são praticamente sádicos Com um único objetivo Que é matar pessoas Para se divertir com isso Pessoas amarguradas Que detestam a humanidade E resolvem usar todas as suas máximas habilidades Em matar pessoas Matando o máximo de pessoas possíveis Com uma desculpa que eles vão enriquecer Mas dá pra perceber Que o grande objetivo dessas pessoas Que aparecem aqui, desses pistoleiros Não são só pistoleiros É matar por prazer A história se divide em duas narrativas Principalmente Uma mais bucólica O Kit Carson E os seus amigos O Tex O Kit O Kit Weaver O Jack Tigre Todos os quatro partes Chegando à cidade de Haven Depois de muito tempo Sem ter voltado para essa cidade A primeira vez que ela apareceu Foi na história Nas edições 423 407 a 408 Que é o passado do Kit Carson Uma narrativa que eu quero ler É do próprio Mauro Bozzelli Também é com o Carlo Raffaele Marcello Na arte Então é uma sequência de histórias Que poderia ser publicada aqui Nas Grandes Aventuras do Tex Porque é uma história bastante interessante Que vai explorar o passado Do braço direito do Tex Que é o Kit Carson Mas o grande lance É que essa primeira história Ocorreu Teve envolvimento da cidade de Haven E teve envolvimento Com a Lena Parker E ela, no fim, conseguindo dinheiro Para fazer a sua hospedaria Que é essa hospedaria Que a gente vê Aqui no início Dessa história Então tem uma coisa bem bucólica Bem reencontro De grandes amores O Kit e a Lena O Kit Wheeler Em especial Ele também vai sair Com a filha da Lena E em paralelo com isso Que está acontecendo Com os pardes Reencontrando velhos amigos A gente tem O verdadeiro motor Dessa narrativa A verdadeira atrativa Dessa narrativa Que é acompanhar Essas sete pessoas Que vão de cidade em cidade Matando o maior número O maior número de gente possível Entre o grupo A gente tem o Jack Thunder Que é o O chefe Desses assassinos Esse cara Ele é um mega Mega pistoleiro Mas ele é cego E aí tem Me lembrou muito A forma É quase como se fosse Uma inspiração No Demolidor Da Marvel No Matt Murdock Mas trazendo Para um Wester E tirando um pouco Da fantasia Ainda que ele Tenha uma audição Excepcional E Bem Ele mata Ele mata De uma forma Surpreendente Melhor do que Muita pessoa Com visão Com olhos de águia Por assim dizer No meio do grupo A gente tem o Monk Que é um Corcunda Que tem uma Uma metralhadora Uma Gatling Na sua cela O Firewolf Que é um índio Piromaníaco O Hammer É um cara É um negro De dois metros De altura Que fica carregando Um martelo Um martelo gigante Ele tem inspiração No John Irons De certa forma O John Irons Da história Dos Estados Unidos Que depois inspirou O John Irons Do Do aço Do Superman Mas Não é É só A parte física Vai Por assim dizer Do John Irons Porque O John Irons Nunca foi um vilão Como retratado Aqui nessa 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 história Que eu acho Que serviu Um pouco de inspiração Além disso A gente tem o Lizard Que tem dois cães Assassinos Tem o sem rosto É um cara Psicopata Que só Só resmunga A gente nunca Viu o rosto dele E ele Me lembra muito Ele pode ter saído De qualquer filme slasher Dos anos 80 90 E aí ainda tem Um garotinho Todo Todo pomposo Que vai aparecer logo Aqui nessas Nas primeiras Nas primeiras páginas Kit Rodelo E essa carinha de anjo Não pode enganar ninguém Porque ele é um É um crápula Como qualquer outro Do grupo Essas sete pessoas Elas vão Elas vão em direção A Heben Tentando Em busca De um certo ouro Que foi perdido Ou que Teria ficado Com uma Uma pessoa Que é a Lena Parker Por sinal E essa Essa viagem Dos sete assassinos Até Heben Ela vai ser marcada Pela destruição De vários vilarejos Pela Puta Destruição Acho que é a melhor palavra Porque além De matar Todas as pessoas Que eles encontram Pelo caminho Eles tacam fogo Em tudo E aí Nesse embate Que vai gerar Entre Os sete assassinos E os Quatro pares É uma tensão Crescente Que o Mauro Bozzelli Vai colocando A gente sabe Quais são as características Dos quatro Os quatro amigos Tex Kit Kit E Jack Tigre Mas Será que ele O Mauro Bozzelli Vai ter coragem De matar Um dos quatro pares Porque esses Sete inimigos Esses sete vilões Eles tem Um Nível de periculosidade Nunca antes encontrado São Um nível de sadismo Tão alto Que Provavelmente Se a gente tiver Um embate De fala Se o Tex Se colocar na frente De um assassinato E querer discutir Com o Jack Thunder Esse líder cego Ele vai levar Uma bala na cabeça Ele não vai ter discussão Não é isso Que ele quer Ele quer matar pessoas Então a gente Não tem aquela coisa Do vilão clássico Que vai contar O seu plano A gente tem Uma pessoa Ou pessoas Que se divertem Com a morte Para criar Na verdade Um cenário Onde vai se desenvolver Só no final O embate Entre Os dois grandes Os dois grandes Antagonistas Tex E Jack Thunder O Mauro Bozzelli Cria uma narrativa Onde os quatro partes Estão atrás De um trapaceiro Que matou um xerife Sem querer Sem querer mesmo Ele não Ele gosta de enriquecer Ele rouba cavalos Rouba gado Mas ele não mata pessoas Pelo menos não Porque ele quer E aí num determinado Num determinado evento Ele acabou matando Um xerife Sem querer E aí ele começa A ser perseguido Pelos quatro partes Esse carinha Ele vai acabar Se envolvendo Com os assassinos E aí no encontro Desse Da busca Por esse Por esse trapaceiro E desses sete assassinos Na busca Pela Lena Parker E pelo ouro Da Lena Parker Os quatro partes Ou os heróis E os vilões Vão se encontrar Nas páginas finais Desse encadernado E que páginas finais São Para o embate Não ocorrer diretamente Porque seria impossível Na verdade Os quatro heróis Vencerem os sete vilões Num embate Um a um Um na frente do outro Num duelo comum O Mauro Bozzelli Cria Um plano intrincado Que os quatro partes Têm De invadir a cidade Que foi tomada Pelos vilões E tentar retomar Esse local Pouco a pouco É quase um sistema De guerrilha Que é construído Que é desenvolvido Entre os Entre os heróis Da história Porque os vilões Eles são Rolos Compressores Completamente impossíveis De se parar E é Essa Ida e vinda Que eu estou falando Tentando fugir do roteiro Eu sempre tento fugir Do roteiro O máximo que eu posso Para não revelar Eventos Que são surpreendentes Essa história Tem esses vários eventos Esses vários momentos Que você Para e pega Putz É sério que isso aconteceu? É sério que Poderia ter ido Para esse lado Mas foi para esse outro E Me 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 jogou numa história Bastante interessante Eu achei o roteiro Do Mauro Bozzelli Muito Muito envolvente Como eu disse Ela A história Ela foi publicada Inicialmente Entre os números 463 e 465 Na Itália Isso em 1999 Já foi publicada Aqui no Brasil Em 2001 Na série mensal Depois de 2014 Na Tex Ouro E faz referência As histórias Do passado Do Kit Carson Que é de 94 A história O homem sem passado Essa foi escrita Pelo Claudio Nisi Que foi publicada Em 96 Mas também Numa forma Subvertendo até O filme Dos Sete Samurais Do Akira Kurosawa De 1954 Uma obra-prima Da Sétima Arte Que influenciou Várias narrativas Futuras Entre elas O Wester Que se destaca Com Sete Homens E Um Destino Basicamente Uma regravação Dos Sete Samurais Na versão Wester Aqui os Sete Samurais São os vilões Da história Subvertendo A trama Do Akira Kurosawa Onde os Sete Eles salvam Uma vila Que está sendo atacada Por bandidos Os Sete Pistoleiros Aqui estão atacando A vila E os quatro pares Que tem que invadir Para tentar salvar O máximo de pessoas Possível Muito legal Bem interessante Essa repaginada Dos Sete Samurais Que já é extensamente Referenciado E copiado Por vários Autores Em diferentes Mídias O Mauro Bozzelli Ele consegue Mais uma vez Fazer uma obra Bem interessante Enfim Grandes Aventuras De Tex Os Sete Assassinos É mais uma Boa história Que foi escolhida Para compor Essa coleção Que está ficando Muito bacana Não só pela Pela Lombada Está entrando Entrou na segunda No segundo arco De lombadas A cada quatro edições A gente tem um painel Diferente Mas a seleção Das histórias Estão sendo muito boas E gostei bastante De ler isso aqui Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem Se já leram O Sete Assassinos Já leram O passado Do Kit Carson Já assistiram O Sete Samurais Comentem aqui A gente conversa Comentários Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Quando eu falo Sobre filmes e séries Clica no link da Amazon Se forem fazer Qualquer compra Na loja Essas histórias Das grandes aventuras Do Tex E muita coisa Da Mintos Ela é publicada Pela Amazon também Então qualquer compra Na Amazon Vai ajudar bastante O canal Por esse link E eu vou ficando por aqui Antes que eu me enrole Todo Como vocês sabem Eu sempre me enrolo No final Até mais E eu vou ficando Tchau.